Olá, estudantes do oitavo ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Itamara, essa é a nossa aula de número oito. Nós vamos precisar separar os materiais para a nossa aula, então vocês vão pegar um caderno, uma folhinha para anotações, lápis, caneta, lápis para colorir e o dicionário de língua portuguesa, que ele é importante para as nossas aulas. Então aí vocês têm o tempinho para fazer a anotação da data, marcar lá a aula número oito, língua portuguesa e o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje. E aí 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 Vamos lá, conseguiram fazer a anotação, marque aí certinho todas as informações e nós iniciamos pensando no que nós estudamos na aula anterior. Então nós trabalhamos um pouco mais com a questão da biografia, observando essas informações do registro biográfico, da organização dos parágrafos e das características desse gênero. Então nós pensamos um pouquinho no texto, que era o texto da Adélia Volner, tratando da biografia da Helena Colodi. Então nós fizemos o registro, colocamos uma sequência de informações ali e de elementos que registravam o discurso do texto biográfico. Retomando lá ou repensando um pouquinho, que ele é uma narrativa feita sempre em terceira pessoa e ele narra, ele conta fatos da vida de alguém, normalmente numa sequência cronológica. Então, inicia com o nascimento do sujeito e vai dando sequência com as informações da vida dele, normalmente até o seu falecimento, trazendo essa trajetória de vida. Na aula de hoje, nós vamos retomar algumas coisas sobre a biografia da Helena Colodi e fazer uma transição para um outro texto que será iniciado nessa aula. E nós começamos pensando um pouquinho na poesia, no texto poético e especialmente no texto que a Helena Colodi traz para nós, que a intenção era conhecer a autora e conhecer as produções dela. Então nós iniciamos ali com o poema A Lágrima, pensando um pouquinho nele. Então, ó lágrima cristalina, tão salgada e pequenina, quanta dor tu não redimes. Mesmo feita de amargura, és tão sublime, tão pura, que só virtudes exprimes. Ao coração, torturado, pela saudade magoado, pelo destino cruel, tu és a pérola linda do rosário que não finda, feita de tortura e fel. É um texto da Helena Colodi, esse texto foi publicado em 1987. É um texto que já tem uma divulgação grande nesse período aí, bastante conhecido como uma das produções da autora. Então, dando sequência, nós retomamos um pouquinho o estudo da biografia para pensar nesse texto narrativo, que é centrado nas histórias de vida. Então, como um gênero que se pauta muito em pesquisa, uma busca de fontes de informação. E aí, para a gente sintetizar essas informações, estão ali os documentos que vão sendo consultados na construção de uma biografia, de um texto biográfico. Então, nós vamos ter ali documentos, certificados, textos publicados, reportagens, entrevistas, fotos, diários, cadernos, estudos, entre outros documentos. Aí, vocês têm um tempinho para anotar esses elementos que constituem a pesquisa de um texto biográfico. E nós retomamos a sequência. Música 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 Pensando nessa proposta, para a gente retomar essas questões, vamos pensar aí nas obras. Então, nós trabalhamos com alguns livros, trazendo as imagens a vocês. Então, foram livros de poesia, todos eles, né? Então, livros do Mário Quintana, da Cecília Meirelles, do Bocage, e os dois últimos aí, da Helena Colodi. É o primeiro dela, A Viagem, e o outro, que é A Correnteza. Pensando na ideia de que, quando nós lemos, ou quando nós iniciamos o estudo dos poemas, os poemas eram todos retirados de livros. Então, são obras literárias de poesia. Na sequência da nossa aula, nós vamos fazer uma mudança de gênero textual e pensar em outros instrumentos como suporte de um texto também. Não somente o livro, não somente o site, como foi mencionado nas aulas anteriores, mas outros suportes, outras fontes de informação. Então, nós passamos a pensar no texto da biografia, que era o texto da Helena Colodi e que estava presente em uma revista. A revista que recebe, inclusive, o nome da nossa autora de estudo. Então, nós vamos pensar na revista como um material que tem, dentro do seu escopo de escrita, dentro dos textos que estão ali, ela vai ter a biografia, os estudos, as reportagens, artigos, resumos, poemas, em alguns casos, e resenhas, que são textos de avaliação de algum material, de alguma produção, de um livro, de um CD, por exemplo, de um jogo, etc. Então, nesse texto da Helena, nós buscamos lá na revista o texto que foi estudado nas aulas anteriores, que era o registro biográfico da Helena Colodi. E, na sequência, nós vamos pensar um pouquinho no jornal como fonte de informação, como fonte de texto, de escrita e de produção. Então, vocês têm aí a capa do jornal, que é o Jornal Nicolau, que é produzido pela Secretaria de Cultura do Paraná. Então, o que nós vamos encontrar no jornal? São textos, notícias, entrevistas, estudos, reportagem, resumos, artigos, cartas e resenhas. E, deste texto, do jornal Nicolau em si, nós tivemos a publicação de uma entrevista com a poetisa Helena Colodi. É um conjunto de informações, um conjunto de textos que faz parte dos estudos da vida da Helena Colodi. Então, entre esses estudos está a entrevista, que foi organizada e produzida pelo jornal Nicolau. Aí, na sequência, nós temos um outro jornal também, o Jornal da Biblioteca Pública do Paraná. E esse texto, ele traz, em especial, uma coletânea de reportagens especiais sobre Helena Colodi. Então, a capa do jornal começa com a imagem da poetisa e com o título lá, Helena Pop. E, dentro do jornal, nós vamos ter lá notícias, entrevistas, estudos, reportagem, cartas, resenhas, editoriais e resumos. O foco do nosso estudo, a partir de agora, vai ser um dos textos desse jornal, em especial, que é o Jornal Cândido. E nós vamos trabalhar, inicialmente, com o editorial, pensando um pouquinho no que é esse texto e o que ele traz de informações. Então, pensando nesse texto, a gente tem aí a edição comemorativa, né? Então, o jornal coloca lá que dedica edição a Helena Colodi. E traz o texto pensando na sequência de informações da autora e colocando-se lá. Uma homenagem, né? Uma homenagem, né? Uma homenagem à poeta desenvolvida pelo próprio jornal. Então, ele traz esse texto como uma forma de homenagem. Mas, o texto que nós vamos ler não traz somente as informações da poetisa Helena Colodi. Ele vai representar todos os textos que foram publicados nessa edição do Jornal Cândido. Então, vamos dar um tempinho para você fazer a leitura. Pensar um pouquinho no texto. Então, vamos dar um tempinho para você fazer a leitura. Conseguiram observar o texto? Vamos lá para a leitura, então. Vamos pensar um pouquinho nesse texto e nas características que ele tem. Então, dando sequência lá, ó. Jornal Cândido dedica edição a Helena Colodi. A homenagem à poeta paranaense, que completaria 100 anos em 2012, refaz o percurso da autora com reportagens, depoimentos, poemas, fotos e ilustrações. O Jornal Cândido dedica edição a Helena Colodi. Publicação em 9 de outubro de 2012. Editoria. A edição de outubro do Jornal Cândido homenageia a poeta Helena Colodi. Que este ano completaria 100 anos. Com uma tiragem de 10 mil exemplares, o periódico da Biblioteca Pública do Paraná dedica grande parte de suas páginas ao resgate e à difusão da literatura paranaense. A 15ª edição do Cândido refaz o percurso da autora, com reportagens, depoimentos, poemas, ilustrações, fotos e um importante resgate da participação de Helena no projeto Um Escritor na Biblioteca, realizado na Biblioteca Pública em 1985. Um documento histórico que contou com a preciosa colaboração da poeta Délia Volner e dos familiares de Helena. Sete anos após sua morte, Helena e sua obra seguem repercutindo no imaginário dos leitores de várias gerações. Nascida em Cruz Machado, Helena passou a infância em Rio Negro e se fixou na capital paranaense. Foi professora por mais de 20 anos no Instituto de Educação do Paraná, estabeleceu diálogo com inúmeros interlocutores de Andrade, Muricy e Wilson Bueno e foi eleita para a Academia Paranaense de Letras. A edição também traz uma entrevista de Zuenir Ventura, um dos maiores jornalistas do país, que acaba de lançar o romance Sagrada Família e um relato memorialístico em que os anos de 1940 servem como pano de fundo. Entre os inéditos, o experiente diretor e dramaturgo curitibano Edson Bueno aparece com o instigante conto Apocalipse, na sessão Em Busca de Curitiba. O curitibano Roberto Mugiati contribuiu com A Teoria do Iceberg, conto que mistura os ensinamentos literários de Ernest Hemingway e uma história de amor trágica. Na poesia, Alexei Bueno faz uma bonita homenagem a Carlos Drummond de Andrade no poema A Outra Visita. O jornal ainda revela as leituras de Gerald Thomas, na sessão Perfil do Leitor, e a saga de O Apanhador no Campo de Centeio, na sessão Making Off. O Cândido é distribuído gratuitamente na Biblioteca Pública do Paraná e em diversos pontos de cultura de Curitiba. Também é enviado pelo correio a diversas partes do Brasil. É possível ler a versão online do jornal no seguinte endereço, Cândido, BPP, que seria a Biblioteca Pública do Paraná, e aí as informações do site do Governo do Estado. E o site também traz conteúdo exclusivo com entrevistas e textos inéditos que são publicados exclusivamente no site. Então, para nós pensarmos um pouquinho nesse texto, observando algumas pistas do tipo de texto que estamos lendo. Então, identifique o título, a data de publicação, que tipo de texto está indicado aí e o que o texto se propõe a discutir. Vocês têm um tempinho para pensar nessas questões, voltar ali para o texto, observar com cuidado, e nós já retomamos pensando nas respostas dessas questões. Legenda Adriana Zanotto Conseguiram identificar? Então, identificando o título, olha lá, Jornal Cândido, dedica edição a Helena Colodi. Pensando nas informações de data e indicação do tipo de texto que está sendo discutido lá. 9 de outubro de 2012, e o tipo de texto? Ele já está dando pistas para nós do texto que vai ser apresentado. Ele traz lá editoria. Então, já é a indicação do texto que vai ser discutido. Aí, na sequência, nós vamos pensar também na informação que o primeiro parágrafo traz ali. que ele vai dizer que o texto está trazendo uma homenagem à poeta paranaense. Então, quando ele traz essas informações, ele já está nos dizendo aquilo que o material está se propondo a fazer. E aí, na sequência, nós vamos pensar nesse texto, observando pistas, né, mais detalhadas desse tipo de texto. Então, nós vamos pensar lá. O que o jornal se propõe a fazer sobre o assunto que nós identificamos? Nós identificamos lá no início que ele vai tratar de uma homenagem à Helena Colodi. Então, nós vamos descobrir de que modo ele vai fazer isso. Então, como que ele se propõe a trazer ou a fazer essa homenagem? E que gêneros textuais o jornal aponta que irá apresentar sobre a autora? Ele mostra para nós quais os gêneros que ele vai trazer. Então, nós vamos pensar um pouquinho aí e discutir a partir do texto se nós conseguimos enxergar ou buscar essas informações ali. Então, nós vamos pensar um pouquinho aí. Então, aí, pensando um pouquinho nessas questões, veja lá se vocês conseguiram identificar. Então, na questão, na primeira questão ali, né, o assunto, ele vai dizer como que ele se propõe a fazer isso. Olha, ele diz lá, ó, a 15ª edição do Cândido refaz o percurso da autora. Então, ele vai trazer vários textos, vários elementos para apresentar e para explicar o papel dessa importante autora na cultura paranaense. E os gêneros, então? O que ele vai trazer de gêneros textuais? Então, o próprio texto cita lá, reportagens, depoimentos, poemas, ilustrações, fotos e o resgate da atividade que foi desenvolvida pela autora na biblioteca, que é um escritor na biblioteca. Então, anote lá as informações e aí nós vamos continuar pensando ainda nesse texto nos outros aspectos que ele vem trazendo para nós. Nós vamos pensar aí e tentar identificar no texto a justificativa para a escrita de uma edição temática do jornal. O que o jornal vai escrever uma edição temática? E por quais motivos há essa ênfase na história da Helena Colody? Então, pensa um pouquinho nessas questões e vê se vocês conseguem identificar ali no texto essas informações. Música 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 Pensando nessas questões ou pensando nesses aspectos da escrita e por que o jornal se propõe a escrever, vamos discutir um pouquinho lá. No terceiro parágrafo do texto é onde ele traz a justificativa da escrita ou do processo de escrita que estará no jornal. Ele explica ali quais as razões, então ele explica que a autora tem relevância, tem importância, ela tem várias conexões que ela estabelece com outros autores, inclusive. E por que? Porque razões é preciso manter a memória dessa poetisa viva. E os motivos, né, dá uma ênfase na história, trazendo lá, ó, sete anos após a sua morte, Helena e sua obra seguem repercutindo no imaginário de leitores de várias gerações. Então, para trazer para nós que tem uma significância, tem uma importância ainda estudar, conhecer, saber sobre ela. Na sequência, nós vamos pensar um pouquinho mais nesses elementos do texto, observando lá, ó, que outros assuntos o jornal irá abordar na edição. De que modo identificamos o foco do jornal a partir do que ele apresenta aos leitores? E a partir das discussões? Qual seria a função de um editorial? Então, para que a equipe do jornal, ou para que o jornal produz esse tipo de texto? Então, vamos pensar um pouquinho aí nessas questões e já discutimos elas. E aí 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 Pensando nesses aspectos, observa lá, o que nós temos com relação a isso? Então, o jornal vai apresentar a entrevista, conto, resenha, como outros gêneros que estão vendo também nessa edição. E aí, como que nós identificamos o foco do jornal? Ele explica no próprio texto que o jornal tem um foco literário e artístico. O que significa isso? Que ele vai trazer informações relacionadas à leitura, a livros, a poesia, a música, a arte em geral. Então, ele vai pensar ou vai trazer pessoas que estão fazendo estudos nessa área, vai trazer notícias nessa área, na área da literatura e da arte. E qual é a função, né? Por que essas discussões e a função do editorial? Ele tem uma função de apresentar o que vai ser o conteúdo que vai ser discutido no jornal. E apresentar de que modo? Incentivando a leitura do jornal. Então, vai trazer elementos para que as pessoas fiquem curiosas para ler o que vem na sequência. Então, pensando nesses detalhes, nós vamos buscar lá. Que informações o texto apresenta sobre o próprio jornal? Ele fala ali em vários elementos. Nós vimos lá que o jornal vai tratar de literatura, vai tratar de arte. Mas o que ele diz sobre o próprio jornal? E de que modo o leitor pode ter acesso ao material se quiser buscar mais informações sobre o texto? Então, anota as perguntas, tenta buscar as respostas no texto e nós já retomamos pensando nelas. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Então, aí, pensando nessas informações que o texto apresenta, vejam lá se vocês conseguiram identificar. Ele traz ali, Cândido é distribuído gratuitamente na Biblioteca Pública do Paraná em diversos pontos de cultura de Curitiba. E também enviado via correio a diversas partes do Brasil. É possível ler a versão online do jornal. Se eu tiver acesso a um computador, a um dispositivo conectado, eu consigo fazer a leitura do jornal. Mesmo estando em qualquer parte do país ou até fora do país. Então, aí, pensando nessas questões, olha lá, o modo como o leitor tem acesso. Então, há várias formas de fazer a leitura desse jornal, de descobrir o que esse jornal está trazendo de informação. Aí, na sequência, nós vamos pensar num outro ponto. Ele menciona ali que o jornal é acessível no site da biblioteca. Então, nós temos um outro texto, para pensar um pouquinho mais, que é o texto Memória Paranaense, que vem num site. Então, dentro dessa ideia de sites culturais, nós vamos ter também um rol de textos que se assemelha ao texto do jornal. Então, nós temos lá notas, entrevistas, notícias, resumos, resenhas, discursos, opiniões, poemas, contos, textos históricos. E, entre esses textos, está aí um texto do Portal Memória Paranaense, que traz lá Vida e Poesia, de Helena Colody. Então, mais um texto falando ou trazendo essa informação histórica da personalidade que foi Helena Colody. Então, ele traz para nós essas informações. E traz para nós de que modo? Então, essa informação que está aí, ela é uma nota do site, porque, na sequência, o site vai trazer uma entrevista da poetisa. Então, vamos pensar um pouquinho, vou fazer a leitura desse texto, para a gente discutir outros elementos, também conectando com a biografia da autora. Então, nós vamos pensar ali no texto, ó. Vida e Poesia, de Helena Colody. Helena Colody foi um dos nomes mais importantes da poesia no Paraná. Ficou marcada, principalmente, pelo haikai. Uma forma poética de origem japonesa, cuja característica é a concisão, ou seja, a arte de dizer o máximo com o mínimo. Foi a primeira mulher a publicar haikais no Brasil, em 1941. Eleita para a Academia Paranaense de Letras, passou a ocupar a cadeira número 28. Foi admirada por poetas como Carlos Drummond de Andrade e Paulo Leminski, com quem teve uma grande relação de amizade pessoal e literária. Gravação, de 1998. Foto, gravação do programa Memória Paranaense, em 1998, com Helena Colody, ao centro, o escritor Roberto Gomes. Então, pensando nesse texto, ele traz as informações da entrevista e essa entrevista é possível que nós tenhamos acesso dela no site da Memória Paranaense para ouvi-la e também para fazer a leitura desse texto que foi transcrito. Não é um texto longo, mas quem estiver disposto a se aventurar pelo texto, fica o convite, a visita ao site. Vocês têm as informações ali como fonte, está disponível para acesso. Então, fica o convite para o acesso ao texto. E para a gente caminhar um pouquinho mais, num outro texto que também é uma nota sobre Helena Colody e é um texto da Radiocultura. E a partir desse texto, nós vamos observar as marcas de avaliação que o texto apresenta ao trazer o discurso de outro escritor sobre a poetisa. Então, ele vai trazendo um processo de avaliação que vai sendo feita no decorrer da escrita. Música 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 Pensando nesse texto, ele tem um título já curioso para nós com o título dos poemas. Então, diz lá, Helena Colody, A Divertência e Sempre Madrugada. Então, observa o texto lá. O poeta Paulo Leminski escreveu em 1968 o seguinte texto. Lembrai-vos, irmãos, que o maior gênio poético do Paraná é de raiz eslava, sendo Helena Colody. E ainda acrescentou um aviso. Pronunciar, Gélia Colody. O autor de Caprichos e Relaxos também descendia de aslavos, pois era de origem polonês. Tinha, então, cerca de 20 anos. E, no famoso edifício São Bernardo de Curitiba, tornara-se vizinho da poeta de ascendência ucraniana, que já contava com mais de 50. Aliás, foi Leminski quem sublinhou o pioneirismo da padroeira da poesia, como ela a apelidou, revelando a primeira autora de Raikais do Brasil. E foi por estímulo dele que ela veio a retomar a essa forma concisa da poesia japonesa, quando, em 1985, Helena Colody lançou o livro Sempre Palavra, prontilhado de poemas breves. Leminski não regateou elogios. Mas é preciso dizer que a concisão esteve desde sempre com a autora. Aqui, dois exemplos. Um de 1951, do livro A Sombra do Rio, Quando a poeta beirava os 40 anos, o meio-dia da vida, o chama no poema Advertência, onde ressoa o eco mitológico dos deuses mensageiros. O outro, escrito décadas depois, foi incluso no livro de 1985, e intitula-se Sempre Madrugada. Então, observando essas questões, nós identificamos um processo de avaliação que é feito, e que o texto traz nas palavras do Paulo Leminski, quando ele diz lá, lembrai-vos do gênio poético, o maior gênio poético do Paraná, está se referindo a Helena Colody, trazendo essa avaliação sobre a poesia que a Helena escreve. Então, olha as marcações ali, para identificar esse processo de avaliação, e aí nós seguimos pensando um pouquinho mais nos textos que nós estamos discutindo. Então, nós pensamos um pouquinho na biografia e relacionando, trazendo outros gêneros aqui para pensar esse texto biográfico. Então, nós estamos pensando aí, discutindo elementos dos textos, trazendo revistas, jornais, sites, livros, pesquisas, para pensar que são fontes de informação, que retratam fatos importantes, e que há sempre uma sequência de informações e gêneros textuais que compõem a produção de cada material. E esses gêneros textuais, esses textos, eles vão sendo elementos de consulta também para a produção da biografia. Então, quando o biógrafo lê esses outros textos, ele vai buscando, ele vai trazendo informações que vai acrescentando às pesquisas que ele faz sobre um determinado sujeito. Aí tem um tempinho para vocês anotarem. Essas informações, elas são importantes para o registro e para o conhecimento dos elementos que nós estamos estudando, e nós já retomamos. Legenda Adriana Zanotto Então, pensando nesses elementos, nós vamos dar sequência, discutindo um pouquinho mais, do editorial, que é o texto que a gente leu lá no início, pensando nas informações e nos aspectos que ele vem trazendo. Então, pensar nesse texto, no editorial, nós vamos discutir ali alguns elementos. Então, ele vai ter um tipo de discurso, que é o discurso informativo, porque ele é um texto jornalístico, mas ele também é argumentativo. O que significa isso? Que ele vai tentar trazer para nós elementos para tentar nos convencer a fazer a leitura do texto e fazer a leitura da sequência do jornal, da revista que nós estamos lendo. A pessoa do discurso, ele vai ser sempre escrito em terceira pessoa. Então, ele tem essa relação de ser escrito em terceira pessoa, de ser impessoal. Tempo verbal, sempre presente no infinitivo, porque está trazendo informações atuais, está trazendo elementos daquilo que foi escrito, daquilo que foi produzido neste momento. E o que nós temos ali como organizadores textuais? Os marcadores de tempo, as descrições e, obviamente, argumentos para explicar por que o texto é escrito, por que faz determinadas seleções de conteúdos que estão no jornal, na revista, enfim, no material que estamos lendo. É um tempinho para vocês anotarem. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Então, aí, pensando nessas características, nós retomamos o estudo do editorial, observando alguns detalhes. Estão lá no tipo de discurso. Olha lá. Edição de outubro do jornal Cândido, homenageia a poeta Helena Colodi, que este ano completaria 100 anos. Então, há uma razão, há uma justificativa para que esta edição trate da Helena Colodi. E o jornal, o próprio jornal, o próprio texto, vai explicando essa razão. Ela completaria 100 anos e ela é homenageada por quê? Aí, no parágrafo seguinte, a 15ª edição do Cândido refaz o percurso da autora, com reportagens, depoimentos. Então, ele está trazendo uma sequência daquilo que vai ser feito pelo jornal. Como que o jornal vai apresentar os aspectos da vida dessa autora que ele está se propondo a fazer? Para a gente pensar na pessoa do discurso. Olha lá. Jornal Cândido homenageia, refaz o percurso da autora. Helena e sua obra seguem repercutindo. Então, ele está sempre tratando, está sempre trazendo essa ideia da terceira pessoa vinculada. E como nós vimos também na biografia, ao pronome, ela, ele, ou eles ou elas. Se trouxermos para o plural. E um tempo verbal, um tempo verbal presente. Lá homenageia, refaz algumas coisas de passado quando ele se remete àquilo que a escritora fez. Mas aí ele traz, estabeleceu, contribui. Então, ele vai marcando aquilo que está sendo dito no tempo em que está sendo dito. E os organizadores textuais. A edição de outubro. A 15ª edição do Cândido. Sete anos após sua morte. E a edição também traz uma entrevista. Então, vai marcando também o que o jornal vai fazer ou o que vai trazer de informação. Então, lá um tempinho para anotar. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti